Velocidade aumentando ó, vamos pegar um top speed aqui com ela, vou tentar botar 120 aí, com essa van aí em cima da 142 E aí galera, mais um vídeo aqui do canal Jovem Game e olha aí os dois ó, a van e o caminhão, a gente vai colocar a van em cima do caminhão aqui galera Eu vou estar ensinando a vocês aí o método mais fácil aí que eu achei pra fazer isso, vocês colocam aqui no câmbio manual galera Vocês vão ter que rebaixar o caminhão aqui né, ele não pode tá muito arqueado senão vai dificultar aí o trabalho de vocês ó A primeira coisa que você faz aí, dá um chego pra lá nesse carrinho aqui né, você faz isso com as costas do caminhão aqui Enquanto tem as ilhas, se você quiser com a frente né, vai esbagaçar todinho Pronto aí já deu um chego pra lá no carrinho né, aí você vai, mantém aqui na ré ó Você vem aqui ó, alinha aqui, você vai dar um empurrão nele até encostar no muro ó, empurrar a van Ó, encostou aí no muro não foi? Depois que a van tiver alinhada galera na parede, aí vocês botam o caminhão aqui ó, também alinha E dá ré aqui com tudo ó, e fica dando ré aí ó Vocês tão vendo aí que ela vai levantando aí a traseira ó, o caminhão vai entrar ó, entrou aí Aí vocês tão vendo aí ó, que ela já tá meio que em cima ó, só que vocês tão vendo que ela ainda ficou balançando ó, não pode fazer isso Se ficar assim não vai dar certo galera Eu sei o que vocês vão fazendo aqui ó, vão saindo ó, tá vendo que ela tá pulando ó Aí vocês vão ter que corrigir isso aí galera Aí vocês podem fazer isso aqui ó, vem de ré aqui na parede ó Vocês vão dando de ré ó, tá vendo aí ó, que aprimou ó Aí você vai colocar primeiro ó, e vai saindo devagarzinho, não sai dando impulso aí, senão ela vai cair ó Tá vendo aí que já corrigiu ó, acelera ó, não acelera muito forte, senão vai dar um só lá, vão cair, ela vai acabar caindo né, vão aí Você vai acelerando devagarzinho ó, olha aí ó, avan em cima do caminhão, vai embora ó, você leva ela embora aí, pra onde quiser ó Tá vendo que eu acelerei com mais babes aqui ó, ela já quis cair Principalmente nas curvas aí, você vai devagarzinho ó, e você carrega ela aí meu irmão, pra onde quiser ó Velocidade aumentando ó, vamos pegar um top speed aqui com ela Vou tentar botar 120 aí, com essa avan aí, em cima da 142 Tá parecendo aqueles caminhão dos bichos ricos né, que andam com carro aí, vendo o Garcia né, anda com o Camara aí Só que o deles aí, eles botam na carga né, aí no reboque, a gente usa aqui o próprio caminhão mesmo E vai embora galera, tá lá atrás ó, do retrovisor não dá pra ver ó, aqui também não, que esse caminhão não tem uma janelinha né Mas só vai, vocês podem ver aí que não cai, só você tá colocando ela bem colocada ó Vai de boa, vai embora ó, pegando velocidade aí ó, fazer curva aqui ó Aí ela balança né, você não pode arriscar muito Vamos parar aqui Ó, você parou aí ó, chega ela foi pra terra, eu freio de vez E o vídeo de hoje foi esse cara, se gostou já deixa aquele like, porque deu trabalho hein E olha a roda dela aí ó, tava rodando aí Deixa aquele like, se inscreve aí no canal e valeu